Solidão Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão Eu pensei que eu tinha o mundo em minhas mãos Como um Deus, e amanheço mortal E assim, repetindo os mesmos erros Dói em mim, ver que toda essa procura Não tem fim, e o que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta pro infinito O irreal, o que não pode ser dito Afinal, ser um homem em busca de mais De mais Afinal, como estrelas que brilham em paz Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão Eu pensei que eu tinha o mundo em minhas mãos Como um Deus, e amanheço mortal E assim, repetindo os mesmos erros Dói em mim, ver que toda essa procura Não tem fim, e o que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta pro infinito O irreal, o que não pode ser dito Afinal, ser um homem em busca de mais De mais Afinal, como estrelas que brilham em paz 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 Afinal, como custa um homem em paz Afinal, como estrelas que brilham em paz Afinal, como'? Afinal, como é que as coisas